A Paz de Deus! Como é gostoso cantar a Palavra de Deus! Vamos ler o Salmo 121 e cantar o Hino 121. Amém! Glória a Deus! Vamos ao Hino! O meu socorro vem do Senhor, que é do Universo, o Criador. Tudo se move por Seu poder, sempre por Ele hei de vencer. É Deus quem guarda a Tua igreja, não adormece nem toscaneja. Não deixará Teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Em todo o tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará, para a glória me levará. É Deus quem guarda a Tua igreja, não adormece nem toscaneja. Não deixará Teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador, por ter mandado o Salvador. Para me dar fé, vida e perdão, é no Seu reino o galardão. É Deus quem guarda a Tua igreja, não adormece nem toscaneja. Não deixará Teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Amém.